Meus amigos, hoje, 25 de outubro de 2024, uma sexta-feira, faltam 48 horas para o pleito eleitoral que vai decidir em segundo turno a vida dos munícipes de diversos municípios brasileiros. Fomos surpreendidos, nós do PNL e a Sociedade Brasileira, com uma busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre Morais, que é ministro supremo do Tribunal Federal, contra o deputado Gustavo Gaia. Gustavo Gaia é hoje o maior líder do PNL em Goiás. Três cidades têm segundo turno no próximo domingo. A acusação que foi publicizada, afinal, o inquérito é sigiloso, mas o inquérito é sigiloso, dentre tantos outros, esse inquérito trata, aparentemente, de possíveis desvios de cota a lamentar na justiça a necessidade de se ter prudência, razoabilidade, moderação, autocontenção, para que nós possamos evitar, inclusive, a contaminação do processo eleitoral. O ministro Alexandre, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então ele não pode desconhecer que esse gesto impacta e pode contaminar as eleições do próximo domingo. Sem entrar no mérito do inquérito, até porque nós não o conhecemos, nós defendemos firmemente que a justiça seja exercida dentro do devido processo legal, respeitando a inviabilidade dos mandatos, respeitando os miros naturais, respeitando o contraditório, respeitando a necessidade de se ter moderação e prudência ao se definir medidas cautelares que podem, inclusive, cercear a liberdade das pessoas. Hoje, estamos perplexos com essa ação, independente do mérito dela. A justiça é para todos, deve ser exercida com imparcialidade. Nós acreditamos que não há tempestividade nesse ato, que não houve a precaução necessária de se atuar com isenção para evitar a contaminação, repito, do processo eleitoral. Quero hipotecar que a minha solidariedade pessoal ao deputado Gustavo Gaia, espero que ele possa, ao longo do processo, do inquérito, ter acesso ao inquérito, quero se dar e mostrar a sua verdade, que a justiça seja feita, não só nesse caso, mas em diversos casos, onde o direito de defesa de cidadãos não vem sendo respeitado. Mas quero aqui, ainda, que no pleito tão importante, que está sendo observado por todos os cidadãos brasileiros, nós tenhamos episódios como esse, que, infelizmente, nos deixam um sentimento, nos deixam uma impressão de que parte do judiciário não tem a imparcialidade necessária na condução de processos contra um determinado espectro da política ideológica do nosso país, que representa, seguramente, a grande maioria do povo brasileiro.